Valério, Rinaldo, você acabou de participar agora de uma solenidade em homenagem à Polícia Militar, o aniversário da Polícia Militar. Qual que é a sua opinião, o que você fala sobre a importância da Polícia Militar no nosso contexto? Fundamental, né? Estamos aqui hoje como convidado e representando também o prefeito Galileu na festividade dos 243 anos da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Sabemos da importância do trabalho da Polícia na promoção da paz social e somos parceiros. Eu já tive a oportunidade de representar Minas Gerais de Vinópolis na Assembleia Legislativa e, quando era deputado, eu fui um grande parceiro da Polícia Militar em Vinópolis, investindo minhas verbas parlamentares também na Polícia Militar. E tenho também na família uma parte histórica em Vinópolis do Sargento Valério, meu tio, que foi representar o Brasil na Itália, nasceu na Guerra Mundial e não voltou. Então, eu tenho laços fortes da Polícia Militar e hoje não poderia estar ausente a essa comemoração. Mudando um pouquinho de assunto, já que nós estamos conversando, vamos falar de política. Certo. E, Rinaldo, é pré-candidato mesmo? É, pré-candidato. A gente já está rodando os bairros de Divinópolis, as cidades vizinhas, conversando com lideranças e, quando a gente vê que o nosso nome está bem aceito, a gente tem que tentar, mais uma vez, voltar à Assembleia e representar a nossa cidade e a região Centro-Oeste. Obrigado, Rinaldo, pela entrevista e uma boa sorte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.